Quando o dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito o coração Nós queremos viver Queremos viver Tentar, tentar enrolar Queremos uma festa Segura a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem lá meu coração Vem coração Esqueça já da hora E que a sua mão não vá embora Fica mais um pouquinho Quando o dia tem cheiro de festa Ser feliz é muito bom Sonhos brilham no meio da festa Bate forte o coração Quando chega a hora do bolo Todo mundo dá as mãos Enche o peito e sopra as velas Feito um coração Nós queremos viver Brincar, tentar enrolar Queremos uma festa Que dure a noite inteira E que a vida tenha um pouco mais de brincadeira Vem cá meu coração Esqueça já da hora Vem cá sua mão não vá embora Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô não morreu Ainda bem Dona Chica que adivinou Cê, cê Tu perrou, tu perrou Que o gato deu Atirei o pau no gatotô Mas o gatotô não morreu Dona Chica que adivinou Cê, cê Tu perrou, tu perrou Que o gato deu Dona Chica que adivinou Cê, cê Tu perrou Tu perrou Tu perrou É, tu perrou Tu perrou Que o gato deu Tchau Atrasei